Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, todos os colegas vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham através das mídias, todas as mídias de nossa cidade, uma boa noite a todos. 28 de junho, hoje é o dia internacional do orgulho LGBTQIA+. Uma data que fala sobre respeito, e tivemos uma palestra sobre diversidade sexual nas duas escolas do nosso município, a qual na semana passada não tinha acompanhado. Por esse fato, não deixei a minha opinião aqui, nesta casa. É um tema que a gente, agora há pouco, participamos de uma reunião junto com o Lourenço, Malu, Gabriel Rocha, Vivian Ui e Isadora. É difícil para mim falar, como não faço parte dessa causa, porém, tenho que respeitar e muito sempre. Respeitar qualquer palavra, respeitar qualquer pensamento de todos, não só os que são da causa LGBTQIA+, mas como qualquer outra causa de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, do mundo. Aqui, como vereador, não falo por mim só. Falo pelos votos que tive, pelos eleitores que tive, e falo pela minha cidade. A minha palavra aqui tem poder, tem significado. Aqui a gente é um representante do povo. A gente foi eleito para isso. Participamos de uma eleição. Fiquei muito honrado quando ganhei e vi os nomes dos vereadores que aqui estavam. vi pessoas que participavam da política da nossa cidade, em sua minoria, e pessoas novas, pessoas que nunca tinham participado, pessoas que já tinham participado, mas não tinham sido eleitas. Falei, caramba, vamos ter um debate aberto lá na Câmara Municipal, vamos ter novas ideias, vamos ter projetos macros para a nossa cidade, projetos de grandeza para a nossa cidade. Não achei que ia estar discutindo isso agora. Isso aqui é 2021. Não era para a gente estar falando sobre isso agora. Respeito tem que ter em casa. Respeito tem que ter na rua. Respeito tem que ter na escola. Tem que ter em todo lugar. Quando a gente sai de casa, a gente tem que pensar que, assim como nós, existem outras pessoas. que podem não concordar com a nossa opinião, mas a gente tem que respeitá-las. A cada 28 horas, acontece um homicídio por homofobia. A gente não pode incentivar e não pode deixar de respeitar essa causa. Para encerrar o assunto, encerro com duas falas. O respeito é uma via de mão dupla. Eu te respeito e você me respeita. Família, para mim, é amor. Agora, falar um pouco aqui dos assuntos da nossa cidade. Nessa semana, estive acompanhando o cascalhamento na rua José Pagotto e limpeza de uma área pública no Castelane, a qual agradeço o secretário de obras Bruno Sampaio e o Guilherme Rego por ter feito por ter atendido o pedido do vereador para estar fazendo. Parabenizo o executivo pela ação de abertura da UTI. Na última sessão, não usei a palavra, deixei de falar, porém hoje estou aqui na tribuna, não posso deixar passar em branco isso aqui. Um marco para a nossa história. A Pivari ficou quase 10 anos com a UTI fechada. O governo que a gente participa agora é um governo que abre a UTI, não é um governo que fecha a UTI. Me sinto privilegiado em estar participando da política nesse momento. Onde a gente recebe aí nas redes sociais nossas cada momento uma família chorando por um luto do Covid aqui em nossa cidade estamos lutando pelo melhor. Uma luta que começou desde o começo do ano com a criação da comissão Todos contra o Covid, onde participamos aí de reuniões nas cidades da nossa região em busca de assinaturas, protocolamos no governo do Estado, fomos até a DRS, fizemos a nossa parte como vereador. e agradeço ao Vitor por ter feito a parte dele agora como prefeito. Me sinto honrado de uma notícia dessa. Estive conversando com ele e ele me passou a seguinte notícia de como estamos aí com relação à UTI. O Conselho Regional já aprovou a abertura da UTI e agora teremos uma visita técnica. A partir do momento dessa visita técnica fica aí decretado aberto a UTI da nossa cidade. Parabenizar o Executivo novamente pelo poupa-tempo com indicação aí do vereador Odésio. Poupa-tempo para quem sabe nossa cidade hoje não faz RG. A pessoa tem que ir fora de Capivari para fazer RG. não dá para a gente que não tem condição deixar se locomover para outro município para fazer esse RG. Esse documento aí como os nobres vereadores ressaltaram pessoas perdem vagas de emprego por não ter um RG não ter um documento e lá no poupa-tempo a gente acaba reunindo tudo num só ponto e facilitando a vida das pessoas. Hoje nesta casa tem dois projetos de leis que gostaria de ressaltar. O primeiro da doação da Casa Lembo aqui em nossa cidade. Hoje o único patrimônio que a gente tem é tombado aqui no nosso município e o Executivo aí entendeu que é viável fazer o restauro de lá fazer lá um ponto de cultura não deixar acontecer como outros imóveis de nossa cidade que as pessoas preferem demolir ao invés de preservar. Já fica aqui o meu voto favorável a esse projeto onde será um ponto importante de cultura em nossa cidade e só deixo uma ressalva ao município ao Executivo me perdoa que faça todos os esforços possíveis para fazer esse restauro com investimento privado um outro projeto que venho ressaltar hoje é sobre é dos vereadores Vinícius e Juan sobre videochamadas para as pessoas aí que estão internadas meus parabéns pelo projeto aos dois vereadores espero aí que o Juan possa estar em breve de volta aqui com a gente nesta casa e para finalizar parabenizar a Raízes FM por uma ação solidária que fez em nossa cidade com arrecadação de mais de 3 mil litros de leite meus parabéns ao Carlos a toda a equipe da Raízes a todas que fizeram a live Wesley Zé Grilo uma boa noite a todos obrigado senhor presidente e uma ótima semana e uma ótima semana